e aí galerinha do youtube beleza eu sou alessandro e sejam bem vindos a mais um vídeo do canal goldroid tutors hoje eu vou estar ensinando a como vocês colocarem temas no seu whatsapp tipo você tá cansado daquele fundo verde né do whatsapp então você vai aprender a como colocar temas mudar ele de cor completamente primeiro vocês vão baixar um aplicativo do whatsapp que que ele é todo customizado eu vou deixar ele na descrição do vídeo vocês baixem e instale lembrando que se vocês tiverem a versão antiga do whatsapp vocês podem desinstalar mesmo você se você não quiser desinstalar a versão antiga você pode ficar com ela mas pode dar algum bug na sua conta em um dos dois ficar dizendo que você já está utilizando o número em outro em outro celular com a mesma conta mas paramos por aqui vamos abrir o app bom após abril aqui vocês já podem ver que eu já customizei o meu né tá todo o azul roxo e bem escuro não sei exatamente o que conhece mas é só se você quiser botar temas é só vocês apertarem nesses três pontinhos aqui em cima e em mais configurações aqui vocês podem ver que vocês podem customizar o seu whatsapp inteiro galera bom cada função dessa você pode mudar de cor adicionar itens trocar alguns ícones de dentro do aplicativo mesmo mas se vocês quiserem só baixar temas você vai apertar aqui em baixar temas você vai esperar ele conectar e aqui vocês podem ver que o carregamento é bem rápido né isso é bom é um ponto positivo bom aqui vocês podem ver que tão uma enorme variedade de temas vocês podem ver que eu tô puxando aqui pra baixo eu acho que vai demorar muito pra acabar mas eu baixei eu baixei um né ele tá por aqui o que eu baixei esse aqui é bom se vocês quiserem colocar né o tema é só vocês apertarem aqui em aplicar ele vai estar baixando o tema e ele vai mandar você reiniciar bom eu vou botar aqui um tema diferente só pra vocês verem né tá aqui carregando vou colocar aqui um tema diferente espera aí eu acho que esse do gatinho aqui é bem fofinho fofinho vamos apertar nele vai pedir para reiniciar vocês apertam ok e vocês podem ver que já mudou olha que foda bom aqui vocês após apertarem aqui em 1 né lembrando que é bom vocês fazerem um backup backup na no aplicativo antes vai lá no aplicativo original e faça um backup local não faça backup online faça um backup local daí todas as suas imagens imagens conversas né e pra passar para esse depois porque ele não pega backup online ele vai dar um erro porque né se as administradoras do whatsapp descobrindo que estão hackeando né pode dar algum bug aí então é isso aí galera se gostou do vídeo não se esqueçam de se inscrever é isso aí eu fui valeu e tchau